No dia 27 de agosto, a Tex, uma das maiores em surtex do mercado brasileiro de seguros, convidou o fundador do CQCS, Gustavo Dória Filho, para participar de uma live. Na oportunidade, Dória falou sobre o impacto da pandemia em seus negócios e como o corretor pode aproveitar o momento para se reinventar. Irmão, eu acho que o Covid trouxe um componente de solidariedade muito grande. Então, não ia pedir o dinheiro de volta do lugar, do espaço mesmo. Se não, o cara está lá cancelando os eventos todos, ele deve estar ruim. Então, pactamos uma data para o ano que vem com o Promário, fizemos um negócio de ação muito saudável, muito bom, muito fluido. Os patrocinadores que já tinham pago, nenhum pediu o dinheiro de volta. Aproveita esse momento de transformação, você que está aí, não fica no comodismo repetindo tudo e cumprindo tabela. Por quê? Porque você tem que aprender a se relacionar melhor com o seu segurado. Com a participação de Omar Ajami, CEO da Tex, a live proporcionou ao corretor uma visão diferente sobre como transformar a crise em oportunidades. No seguro, como você falou que tem esse componente de ser chato, o cara não quer, não tem tempo, não tem saco para ser pagado em seguro. No investimento, o cara até queria ser o papa dos investimentos, mas não é um negócio que você aprende em um, dois, três, quatro, cinco anos, é um negócio que leva dez, vinte anos, às vezes, para você dominar o assunto. Então, você tem ali profissionais, como o agente autônomo, como o corretor de seguros, que conhecem toda aquela complexidade e o cara te dá uma resposta. E o cara te dá uma resposta.